É tudo tão monótono, eu gostaria de ter um amigo pra brincar. Com a ajuda do livro de magia da feiticeira, eu fiz uma descoberta fantástica. Meus cálculos e os feitiços da feiticeira provaram que outro universo, a dimensão escura, existe bem próximo de nós. E essa proximidade é o que mantém o delicado equilíbrio entre a ciência e a magia em eterna. Mas essa barreira pode ser rompida? Só espero que não. Parece que ele está com fome. É, eu sei como ele se sente. Vamos comer também. Eu gostaria tanto de ter um amigo. Estou cansado de brincar sozinho. Talvez ele queira brincar. Na dimensão escura, eu encontrei um amigo. Agora, Daimar, o demônio, venha brincar comigo. Puxa vida, funcionou. Vamos brincar na fora. O que será isso? Isso o que, Helena? Está frio aqui, como se abrissem a porta. Desde quando esse palácio é assombrado? Mas o que provocou isso? Magia. E eu acho que já sei quem está por trás disso, Adam. Ah, o corpo. Onde será que está o corpo? 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 Parece que eles estão em apuros. Eu sei onde podemos nos escolher. Veja, a figura de Daimar desapareceu. Alguém invocou Daimar, o demônio da dimensão escura. É, eu acho que tinha razão sobre o corpo. É melhor encontrarmos logo. Segundo o livro, Daimar vai entrar num casulo. E quando ele sair, seu exército de demônios virá informação multidimensional para conquistar Eterna. Precisamos de ajuda, Adam. Pelos poderes de Grayskull. Oh, droga. Nem um momento de descanso. Eu tenho a força! Daimar tem que ser encontrado e mandado de volta para a dimensão escura. Eu sei. É a sua presença que causa todos esses fenômenos estranhos por aqui. Nós o mandaremos de volta. Vamos embora. Eman, há algo errado. Eu lhe contarei no caminho para o castelo de Grayskull. Grayskull? É, eu espero que a feiticeira nos ajude a encontrar o corpo. Eman, há algo errado. Você me chamou, esqueleto? Sim. Os instrumentos indicam haver ondas de energia descomunais próximas ao Palácio de Rendor. Eu quero que vá investigar. O que foi isso? Você pagará caro, sua bruxa. Ah, mas não fui eu? Não, não foi você. Então, quem foi? Eu não sei. Essas ondas de energia estão me transformando. Elas absorveram minha força por instantes. Eu preciso obter a essa energia. Vá buscá-la para mim. Depressa! Eu vou buscá-la, esqueleto, mas para mim, não para você. Finalmente, meu feitiço de líquidos leves está quase pronto. Uma interferência. Eman, alguma coisa está absorvendo meu poder. É a feiticeira. Ela está me chamando. Venha para a Grayskull. Eu já estou indo, feiticeira. Depressa, gato guerreiro. Só espero que He-Man tenha mais sorte em procurar corpo do que nós. Maligna. Infelizmente, a sua sorte chegou ao fim. Não posso me mexer. Nós detectamos estranhas ondas de energia vindas dessa parte. O que é isso? Um livro de magia. Essa deve ser a fonte da energia. Eu voltarei assim que aprender tudo. Graças a Deus. Nos mexemos novamente. Mas não pode haver maneira de determos a matrição. Grayskull, não fica muito longe daqui. Lá nós estaremos seguros. Estou com tanto sono. Eu acho que eu vou por mim. Isso é bem. Vamos parar para descansar. Boa ideia, Deymar. As plantas não custam a casa, de mim. Essas daí não sabem disso. Vamos sair logo daqui. Eis o feitiço de que eu precisava. Agora, Esqueleto, nós vamos ver se você é mesmo poderoso. O que você quer? Seus poderes, Esqueleto. E agora eu vou obtê-los. Maligna, isso não me assusta. Eu acho que você está escondendo alguma coisa. E saiba que eu vou descobrir o que é. Daimon? Eu acho que ele ainda está dormindo. Se o que você me disse for verdade, bruxa, em breve eu governarei etérnia. Toda a Eterna está sofrendo os efeitos das ondas de energia. A cidade de Eternos está em ruínas. Meu Deus! Os efeitos são terríveis. São mesmo, Majestade, e vão continuar assim até acharmos corpo. O que é isso? Já podemos avistar Greyskull. O que é isso? É, tivemos sorte desta vez. Concordo. Mas vamos sair daqui antes que a nossa sorte acabe. Daimon? 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 Pelos poderes de Greyskull, eu ordeno que a ponte desça! Se o Gorbo não estiver aqui, a feiticeira saberá onde ele está. Espero que ela saiba o que é aquilo. Daimon? Daimon? A fonte de Greyskull. Daimon? 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 A fonte de Greyskull. Dile? Gato Guerreiro? Socorra! Uma feiticeira? Feiticeira! Tila, aqui. Rimena está segurando a ponte elevada. Mas eu não posso ajudar, Tila. Há visitantes lá fora. Aquele que procura por vocês e aquele por quem vocês procuram. Daimar, você nos tem causado grandes transtornos. Nós fazemos o que nossos destinos ordenam. Um campo de energia. Quem é você? Eu sou o Daimar. Rei da dimensão escura. Pegue-o! Seus poderes têm que ser meus. Nada mal, mas agora veja isto. Venham comigo, demônios. Eternia é nossa! Não tenha tanta certeza, Daimar. Eu não posso controlar Daimar. Assim, eu vou ter que conquistá-lo. Agora, vermezinhos. Isso vai tirá-los do meu caminho. Essa laçadeira irá cuidar dele. Quem ri por último, ri melhor, Daimar. Alguém aí quer comprar uma laçadeira usada? Já basta! Eu não consigo me libertar. Pare com isso, Daimar! Corpo, saia daí! Você é meu amigo. Você não pode nos atacar. Essa é a minha natureza. Não, Daimar! Você está completamente enganado. Você pode criar a sua própria natureza. Eu tenho certeza que você pode mudar. Se você realmente quiser mudar. Você e o Corpo são amigos. Você não preferiria ter uma vida cheia de amigos, estar com aqueles que realmente se importam com você, em vez daqueles que usam você para fins puramente violentos e egoístas? Pense, Daimar. Pense! Eu não estou gostando disso, esqueleto. Eman, você é um tolo. Daimar não nasceu para pensar, mas para servir a ser superiores. Ele cumprirá as minhas ordens. Isso é verdade, Daimar. Você tem uma possibilidade de mudar o seu destino. Não a desperdice. Talvez possamos ajudar Daimar a se decidir. Luz! Eu não posso enxergar! Este raio congelante vai detê-lo até o levarmos para a Montanha da Serpente. O que? Tila! Corpo! Depressa! Daimar! Liberte-se desta prisão! Vamos! Você pode fazer isso! Temos que fugir daqui! Use o raio congelante sobre Him-Man! Agora você me deixou nervoso, Him-Man! Venha comigo, Daimar! Juntos governaremos a Ternia! Não! Eu escolhi meu próprio destino, Esqueleto! E não ficarei ao lado de gente como você! Não! É hora de você dar um passeio, Esqueleto! E um longo passeio! Você tinha razão, Him-Man! Sou o dono do meu destino! Gostaria de tê-lo como amigo! Eu também gostaria! E não se esqueça de mim também! Não, pequeno amigo! Não me esquecerei de você! Mas agora devo retornar à minha dimensão! Nos encontraremos outra vez! Eu estou me sentindo muito bem agora! E tem motivos de sobra para isso! Hoje você encontrou algo muito precioso! Encontrei? O quê? Encontrou um amigo! É, Daimar foi um grande amigo, não é mesmo? E GORPO não tinha ideia do que iria acontecer quando começou a se meter com feitiços. Mas ele logo descobriu que tinha feito algo que não poderia desfazer. Sabemos que na vida real não há feitiços nem demônios, mas há problemas. Assim como o corpo, às vezes você vai estar diante de problemas muito grandes para enfrentar. E em ocasiões como esta, lembre-se que há muitas pessoas que realmente se importam com você. Portanto fale com elas, diga a elas qual é o problema. É o primeiro passo para que os problemas sejam resolvidos. Puxa, que coisa maravilhosa! Se está achando maravilhosa, espere até ver minha prima, Lady Edwina. Viu? O que é que eu disse para você? Peraí... Tio Randor! Tio Marlena! Mas que satisfação vê-los de novo! Bem-vinda, Edwina. É um prazer tê-la de volta em Eternia. Realmente, eu devia ter vindo antes, mas tinha tantas festas para ir, eu não podia me ausentar. Lembra-se de Adam, claro. Será que este é mesmo o pequeno Adam? Imagina só como ele cresceu! Juro que se não fôssemos primos... Edwina, eu quero apresentar a GORPO, o nosso mágico residente. Oi! Céus! Como vai você? Eu... Eu vou bem! Aquele é o nosso mentor, Duncan, e a sua filha, Capitã Tila. Ah, sim! Como vão vocês? Gostaria de ficar para conversar com os criados, mas eu estou realmente muito cansada. Criados? Ora! Poderia ter a gentileza de me acompanhar até o meu quarto, Adam. Claro que sim! É... Um bom dia, Majestades, Mentor, Tipe... Meu nome é Tila. Ela pode ser sobrinha do rei, mas nunca conheci uma mulher mais arrogante. Mais doce, mais linda, mais meiga. Ora, vamos, corpo. Não está falando sério. Eu estou falando sério, sim. Eu acho ela muito bonita. O que é? O que é? Eu achei que não trouxe nada adequado para usar com isto. Agradeço mesmo assim, corpo. Meu nome é Gorpo. Oh, Gorpo. Droga! Ora, o que é isso, Gorpo? Não fique assim. Se eu não fosse um pobretão, eu podia dar um presente de verdade. Ela ia até gostar de mim. No corpo, não se pode comprar um amigo. Pelo menos um verdadeiro. Claro! Seja você mesmo, meu amiguinho. Você tem muita coisa a seu favor. Olá, pessoal! Talvez você não saiba, Beduína, mas você está na presença de um herói. Herói? Eu? Ah, é mesmo? Há anos, Gorpo salvou a minha vida. Aconteceu na época das tempestades, quando eu ainda era um garotinho. Pacato e eu estávamos brincando naquele dia e tínhamos nos afastado do palácio. De repente, caiu uma tempestade e nos encontramos perdidos no pântano de Alcatrão. Oh, 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 Adam! Eu tenho tanto medo! Não se preocupe, Pacato. Vai correr tudo bem. Mas não éramos os únicos no pântano naquele dia. Ei, o que é isso? É alguma coisa errada. Isso aqui não é trola. Eu não sei como, mas a incrível força da tempestade abriu uma passagem temporária, que tirou o corpo de seu mundo e o prendeu no nosso. Socorro! Socorro! Ipa! Estão em perigo? Aguenta aí, garoto! Eu vou salvar você! Medalhão mágico! Obedeça a minha ordem e vá ajudar aquele jovem! Esse foi mais um grande trabalho do Supergorpo! Opa! Por causa de sua bravura, adotamos corpo e tornamos ele membro da corte real. E foi dessa maneira que o meu amiguinho aqui tornou-se um herói. O medalhão que perdeu podia fazer mágica mesmo? Oh, claro! Meu medalhão podia fazer qualquer tipo de mágica. É uma pena que você não o tenha mais. Hã? GORPO! GORPO! GORPO não costuma perder o café. Eu acho que ele não passou a noite toda aqui, veja. A cama não está desfeita. Ontem ele estava falando do seu medalhão mágico que perdeu no pântano de Alcatrão. Não está pensando que ele... Sim, estou. E acho bom procurarmos ele antes que chegue lá. Quando eu achar o medalhão mágico eu vou pedir um presente bonito para a Eduina. Eu tenho a impressão de que foi por aqui. Oh! O que é isso? Hein? Homem-fera! Venha cá, seu idiota peludo! Breve, vamos precisar de seus especiais. Talentos! Está com a poção primitiva? Está aqui. Com esse caldo mágico posso fazer reviver qualquer animal pré-histórico que pereceu neste pântano. E usarei estes monstros na conquista do palácio de Eternia. O palácio? Ah, essa não. Eu preciso avisá-los. Ei, quem está aí? É o bobo do rei, GORPO. Deixa ele comigo. Poderes das trevas, faça surgir asas. E transporte aquele duende para cá. Hein? Ora, ora, um pequeno visitante. Seu grande valentão, dessa você não vai escapar. He-Man vai acabar com você. Sério? Mostra este ratinho que planejamos para He-Man, maligna. Veja o que está emergindo do lago. Homem-fera, use o seu poder mental para domar e comandar esta criatura. Pronto. Nócio como um gatinho. Ótimo. Agora vamos para o palácio. Ainda bem que Adam resolveu não vir também. Sei que a intenção é boa, mas suas reclamações só iam atrapalhar. Se conseguir contacto com He-Man, já estará fazendo uma grande coisa. Pelos poderes de Greyskull! Pelos poderes de Greyskull! Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Eu tenho a força! Pelos poderes de Greyskull! Pelos poderes de Greyskull! Não está ouvindo! Aí vem uma patrulha do vento. Eu estou ouvindo, idiota! Vamos enviar uma comissão de boas vindas R$%entos ao r$%entos, amigos! Cuidado! Veja, Gato. Chile e Mentor estão sendo atacados. Estamos atingidos. Por Grayskull, eles estão caindo. Dilla! Duncan! Aqui, He-Man! Então, quando vi que vocês estavam em apuros, desci para ajudar. Ainda bem que estava por perto, Stratos. Gostaria de saber de onde vieram aqueles monstros. Eu não sei, mas eu aposto como o esqueleto está metido nisto. Correto, seu idiota! Esqueleto! Solte o corpo, seu bandido, senão eu vou... Este trolano e requieto é a menor de suas preocupações. Veja! É um dracadon. Um dracadon faminto. E vamos levá-lo ao palácio para almoçar. Não vai se eu conseguir impedir primeiro. Sinto muito, He-Man, mas não foi convidado. Vamos andando. Aí vem o outro. Tente me pegar, seu monstro voador! He-Man, por enquanto ele não irá a lugar nenhum. Obrigado, Stratos. Vamos voltar para perto dos outros. Stratos, poderia levar Tilly e Mentor de volta ao palácio? Claro, He-Man. Isto é fácil. Ótimo. Nós vamos ter que alcançar o esqueleto e o seu monstro. E eles já estão muito à nossa frente. Beduína? Ah, Tio Randor! Você ficou aqui embaixo esse tempo todo, menina. Sua tia e eu sentimos sua falta. Ah, desculpe, Tio. O senhor tem coisas tão bonitas por aqui. Os gingangas de mau gosto. Venha, vou lhe mostrar coisas de real valor. Já que insiste. Ah, ah, mas o que é que está acontecendo? Ah, mas o que é que está acontecendo? Um dracadon? Mas há anos que estão extintos. Saudações, Rei Randor! Se não se render a mim imediatamente, eu farei o meu amigo aqui destruir o palácio. Minha querida, para proteger você e o reino, eu devo concordar. Você está bem, corpo? Eu estou ótimo. Aquele monstro esqueleto, ele pagará por isto. Por que alguém não está fazendo nada para nos tirar daqui? Você aí, corpo, ou borco, você não disse que era um mágico? Eu faço truque melhores com coelhos do que com celas. Ora, não me interessa. O que eu quero é sair daqui. Poderes mágicos, parará, piriri. Somam com as barras e nos tirem daqui. Eles sumiram. Puxa, eu consegui! Mais ou menos. Ah, eu vou embora daqui. Ei, espera aí. Para onde você vai? Nós temos que ajudar os outros. Pode ficar com esses monstros se quiser, mas acontece que eu... Himen, o esqueleto tomou conta do palácio. Estratos, esqueleto e os outros estão lá dentro. Nós cuidaremos deles. Nossa, esse é valente, gato guerreiro. Ah, é, mas eu também sou. Brindo a minha conquista de Eternia. Ou melhor, esqueleto, a nossa conquista. Podemos participar da festa? Oh, mentor. Tila! Peguem-nos, idiotas! Me larga! Pois não. É você contra nós, esqueleto. Louco, pensa que eu enfrentaria sozinho? Terá que derrotar o meu animal primeiro. Olha só! Nas costas do monstro. Ora, bolas, eu não estou vendo nada. É o meu medalhão mágico. Deve ter grudado no monstro quando ele caiu no pântano. Corpo, espere. Volte aqui. Está grudado. Eu tenho que tirar você daí. Eu queria tanto que você saísse. Ei, deu certo! Corpo, vamos manter o monstro ocupado enquanto você pensa num feitiço para lançar sobre ele. Acho que mordeu mais do que pode mastigar. Bom, até que não foi tanto assim. Corpo, espere! Lei de eduínas. Ah, Corpo, eu vi o que você fez. Você pode fazer qualquer coisa com esse medalhão mágico. Ah, é? Mas no momento eu preciso usá-lo para salvar nossos amigos. Ora, e quem liga para eles? Peça que eles nos tirem deste horrível lugar. Eu não poderia fazer isso. Pense na quantidade de ouro e joias que poderíamos ter. Podíamos ser ricos sem ligar para o mundo. E eu seria a sua melhor amiga. Hum... Não, meus amigos estavam certos. Não gosta de mim, só gosta das coisas que esse medalhão pode fazer. Ah, meu Deus, eu gostaria que nada disso tivesse acontecido. Corpo, você foi muito valente usando seu medalhão mágico para nos salvar. Lamento ter perdido seu maravilhoso amuleto, mas nós dois agradecemos pelo que fez. Ah, não foi nada, majestade. Mas você, Lady Edwina, comportou-se de maneira vergonhosa. Enquanto não corrigir seus modos rudes e egoístas, não será mais bem-vinda aqui. É, Lady Edwina. Eu sei que nós não nos damos bem, mas eu gostaria que levasse isso para se lembrar de mim. Pelo menos, alguém por aqui ainda gosta de mim. Ah, pensei que o corpo tinha aprendido a não comprar amigos com presentes. Ah! Ah! Sinceramente, essa é uma lição que a Edwina jamais se esquecerá. A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso do que ouro ou prata. Chama-se amizade. Corpo aprendeu que amizade não pode ser comprada. Dar um presente pode fazer uma pessoa fingir que é sua amiga. Mas não se deixe iludir. Um verdadeiro amigo é alguém que gosta de você pelo que você é, não pelos seus presentes. Por isso, não tente comprar uma amizade. Seja você mesmo. E trate os outros com honestidade e respeito. Aí saberá que os amigos que fizer serão os verdadeiros. Eles nos viram. E He-Man não vai poder fazer nada. Deixa. É Triclopos. E o Mandíbula. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Você vai correr muito? Mas é claro que sim. Segure-se bem. Se nós continuarmos atrás dele, ele será forçado a pousar. Desista, He-Man. Vejo cada movimento seu antes mesmo que os execute. Você pode ver tudo, meu caro amigo Triclop. Menos o que está bem na sua frente. Hã? O quê? Parado? Ou você quer que eu congele para você ficar quieto? Depois de tanto trabalho, é melhor que o plano do esqueleto dê certo. Ele vai escapar. Você esqueceu de mim, não é? Vou dar a você a honra de estrear a minha nova arma secreta. Aqui estou eu, herói. Venha me pegar. Vou facilitar as coisas para você. Sua espada contra o meu foco de energia. Estou preparado para você, Mandíbula. Mas, o que é isso? He-Man! Eu vou pegá-lo. Deixa ele ir. Não preciso dele para nada. Dentro em pouco, He-Man será completamente inútil. É o esqueleto. Eu devia ter adivinhado. Seu erro foi subestimar o inimigo. Você e seus odiosos amigos já foram longe demais. Você não continuará mais vivendo como homem e não será mais um problema para mim. Ficará entre a escuridão, o mal e o medo. Ordeno que a memória do He-Man até agora desapareça. Essa anão, o que ele fez? Vá embora. Você é a prova de que o esqueleto é inteligente. O homem dentro de você está morto para sempre. É o momento. Para onde ele foi? Para a encruzilhada de todas as raças humanas, onde o destino dele é passar o resto dos seus dias vagando em um poço de idiotice, sem a mínima ideia de onde foi que veio. E agora... Esqueleto! Fique aí onde está. É esse que eu cuido deles. Ah, não. Eu não deixo. Seria um erro ficar. Vamos embora daqui. Esqueleto! Ele fugiu! O que vai ser de mim agora? Não tenho nenhuma ideia de fugir com medo dessas grades. Elas têm uma carga elétrica. Eu me encarrego de mantê-lo na linha, mentor. Mas e quanto ao He-Man? Ou até o castelo falar com a feiticeira. Francamente, o feitiço do esqueleto pode privar He-Man dos poderes dele. Este é o mais difícil dos problemas, meus amigos. Todos nós que pertencemos ao mundo formamos o universo. A falta de um elemento como He-Man torna isso virtualmente impossível. Será que pode-se fazer alguma coisa? Eu conheço somente um ser que observa tudo o que se passa no cosmos. Só ele pode nos mostrar o caminho para He-Man. Zodak! Que viajas com os ventos espaciais. Aparece para nós. Precisamos de ti. Minha mágica funcionou. Você veio tão rápido. É a sorte do campeão de Eterna que está em jogo. Não podia fazer nada menos. Puxa, Sr. Zodak. O senhor podia mesmo nos trazer He-Man de volta? Não, eu não posso. Eu apenas observo tudo o que acontece no cosmos. Eu não tenho poderes para mudar nada. Eu posso, contudo, lhes dar isso. Aquele que interferir na sua mágica pagará com a vida. Eu não posso lhes dizer mais nada. Quer dizer que teremos de depender da mágica do corpo? Estamos perdidos. Corpo, Pacato e Ariad devem fazer essa viagem. Você é necessário aqui, Nendor. Eu entendo. Agora corram, amigos. Eu sinto que He-Man está em grande perigo. Onde é que eu estou? E o que eu estou fazendo com isso? Esperem, não vão embora. Quem são vocês, criaturas? Pare, você é espião de nossos inimigos. Olha, eu nunca vi você por aqui, seu monstro. Eu podia deixar você aqui. E você morreria, mas eu não faço isso com ninguém. Mas eu nunca vi essas criaturas, eu juro. Eu nem sei onde estou. E eu acho que também você não é um dos capangas do Plunder, ah? Não, eu nem sei quem sou. Você me lembra uma pessoa. Uma pessoa que eu conheci um dia. Eu não sei. Já que mencionou isso, você parece ser estranho a essas paragens. Por que não vem comigo? E veremos se descobrimos de onde você veio. Está bem. Então, a magricela idiota parece ter sido um novo amigo. Hum, tem uma bela figura de atleta. Sim, senhor. Uma criatura dessas podia me ser muito útil. A mim, Plunder, o espoliador. Foi inútil. Eu não vou. Tenha calma, nós vamos achar o Himen. Mas eu detesto perder tanto tempo, golpe. É a única chance do Himen, meus amigos. Boa sorte. Lembre-se, Himen não vai reconhecer vocês quando o acharem. Diga-lhe que sou de casa e talvez isso ajude a se lembrar. Vamos falar de casa. Entendi. Vamos logo. É a mais desastrada perda de tempo, corpo. Adeus, meus amigos. Ei, meus amigos, isso até que é bom. Deixe-me sair. Eu quero ir pra casa. Ora, decidisse, pacato. Isso não é mais perigoso do que outra corrida qualquer. Assim eu espero. Essa é a única maneira de voar. É mesmo. E essa viagem está me dando enjoo. Olha, gente. A luz está mais intensa. Devemos estar quase chegando. Segurem-se. Cheguei. Cheguei. Pelo menos em casa eu sempre pousava nas quatro patas. Aqui estamos. Bem, onde quer que aqui seja. Ei, turma. Vejam que magnífico coçador de costas alguém perdeu. Não é um coçador de costas. É a espada do Win-Man. Veja se o localiza pelo faro. Eu estou um pouco resfriado, mas eu posso tentar. Você mora aqui? Sim. Este planeta era cheio de árvores. Meu nome é Lilian. Eu cuido dos animais que vivem aqui. Pelo menos o que restou deles. O que aconteceu? Isso aqui era um lindo mundo verde. Mas isso foi antes da fábrica ser instalada. Eles encheram as águas de detritos. Poluíram os rios. Com seu instinto infalível, os animais começaram a fugir. Alguns animais extinguiram-se completamente. Outros quase sumiram. Essas imagens são de antigas espécies. Este aqui me lembra o... Não sabia que era forte assim. Puxa, ainda não temos sinal do Win-Man. Este solo está tão sujo que não dá para farejar nada. Temos de assá-lo. Não pare. Eu topei com um monstro. Eu não acredito que ela ameta medo de maneira alguma. Podia ter sido da sua raça, pacato. Ela disse que a patroa dela e o Win-Man foram levados pelos robôs do Plunga. Vamos ver, meus dois hóspedes. Está na hora de acordar. Saudações do grande Plunder, o legítimo governante deste planeta. O legítimo? Que pretensão! Ora, já que não sabe o que faço com gente de fora, ficará feliz em saber que preparei um ótimo lugar para você. Irá compartilhar de tudo o que tenho aqui, estranho, contanto que me ajude a tornar-me o homem mais rico do universo. Como assim, Plunder? Neste recipiente está a força vital deste planeta. Usando os meus poderes mágicos, eu posso transformá-lo em uma nova bebida que poderei vender por milhões. Milhões mesmo. Eu faria uma fortuna. Vai destruir o mundo inteiro só por riqueza e prazeres, é? Eu faria qualquer coisa por isso. Ele diz que He-Man está dentro daquela terrível fortaleza. Então, o que estamos esperando? Isto não vai me deter. Isso mesmo, amigão. Não podemos perder mais tempo. Vamos em frente. Atacaremos de surpresa. Bum-lum! Bum-lum! Então, estranho, qual será a sua resposta? Bem que eu posso usar estes seus músculos. Eu não me lembro de onde vim, nem qual é o meu nome. Mas eu sei que o que está fazendo este mundo é errado. Então, você e Lilia ficarão em meus calabouços para sempre. O que está se passando? He-Man, olhe, somos nós que estamos aqui. He-Man? Meus robôs fiéis vão cuidar dessa gente. He-Man, você não consegue se lembrar de nada? Eu conheço você. Nós estávamos juntos lá em casa. Você tem que se lembrar disso. Espere aí, eu não posso me lembrar onde era minha casa. Eu me encarrego destes caras. Vai de casa. Vai de casa. Mas claro, eu tenho uma coisa que vai endireitar tudo isso. Rápido, me siga. Vamos lá. Socorro, socorro. Agora ergue essa espada e diga. Pelos poderes de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força. Corpo. Puxa vida, as coisas estão chegando ao seu lugar. Agora nós vamos trabalhar. Puxa vida, as coisas estão chegando ao seu lugar. Este malvado virou meus robôs em sucata. Vamos ver se ele resiste ao meu licor mágico. Se eu não posso desfrutar do meu licor mágico, então ninguém o terá. É, eu acho que está na hora de eu cair fora. Graças a você, Hinan. O mundo inteiro está puro e limpo de novo. E agora que a fábrica do mal de Plunder foi destruída para sempre, o seu planeta pode voltar ao normal. O mais importante é que um voluntário inesperado está trabalhando para isso agora. É, isso me lembra que nós temos uma conta a acertar com um velho amigo chamado Esqueleto, lá no nosso mundo. O tempo está bom para viajarmos de volta, corpo. Tudo pronto. É só dar ordem. Uma coisa eu digo para vocês. Esses caras sabem se divertir. Vamos embora, amigos. Vamos para casa. Na história de hoje, Hinan encarregou-se de salvar um planeta cujos recursos naturais estavam sendo destruídos. Infelizmente, o mesmo desperdício está acontecendo, não em um planeta distante, mas aqui mesmo na Terra. Nós devemos respeitar as plantas e os animais antes que desapareçam, como alguns já têm feito. Nós devemos tratar de amá-los e respeitá-los antes que seja tarde demais. Pois bem, deixem ver se entendo isso direito. É nesse lado que aparecem as flores. É sim, mentor, mas sabe, ele... Torpo, você quer que eu conserte sua pirâmide? Me responda. As flores aparecem nesse lado. Mas isso é lama. Viu, era isso que eu estava tentando lhe dizer. Não está funcionando direito. E é nesse lado que aparece um cisne? É, mas olha, esse lado também... Torpo. Puxa vida. E nesse lado aparecem as frutas, não? Não. Não, 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 senhora. Agora é pra você. Ai. Pensei que não estava funcionando. Bem, é o único lado que ainda funciona. É, ainda bem que alguma coisa funciona. Lá na minha terra, em Trolla, todas as minhas mágicas davam certo. Você quase nunca fala sobre Trolla. Onde é que fica? Numa dimensão diferente desta aqui. É uma terra maravilhosa. Aposto que você tem saudade. Tenho sim. Lá na minha terra, eu era um feiticeiro poderoso. Era muito respeitado. Você é um feiticeiro poderoso? Essa é boa. É verdade. Me chamavam de Corpo Grande. Se eu fosse Corpo Grande, pararia de brincar com esses meteoritos. Podem ser perigosos. O que aconteceu? Parece que essas pedras do espaço tiveram um efeito mágico sobre a pirâmide de Corpo. Voltou. É tão parecido com o Corpo. Onde eu estou? No Palácio Real, no Planeta Eterna. Eu sou o Corpo, mágico real, residente à sua completa e inteira disposição. Nossa, ele não deixa por menos, hein? Vocês não acham que ele gosta dela? Você não é Corpo Grande? Já ouviu falar de mim? Todo mundo em Trola já ouviu falar de Corpo Grande? Você é um feiticeiro famoso. Não posso acreditar. Você veio de Trola? Sim, eu sou Adriele. Estava me escondendo do dragão quando esta caixa apareceu ao meu lado. Entrei para olhar e ela me trouxe aqui. De algum modo, os meteoritos transformaram a caixa no meio de transporte entre o mundo de Corpo e o nosso. E quem é o dragão de quem você estava se escondendo? Um monstro terrível. Todos em Trola estão em perigo. Ai, Corpo, se ao menos tivéssemos alguém como você para nos ajudar. É pra já! Corpo, o que está fazendo? Eu vou voltar com Adriele. Eles precisam de mim. Espere, Corpo. Vamos juntos. É, parece muito perigoso. Não caberiam na pirâmide. Além disso, eu quero fazer isso sozinho. Eles sumiram? Estou preocupado com eles. Eu também, mas não sei o que podemos fazer. Deixa comigo. Puxa vida, mas Trola não mudou nada. O dragão vai ouvir a gente. Não faz mal. Você está aqui com um corpo grande. Agora me fala sobre ele. Ele é metade homem, metade dragão e cuspe fogo. Por acaso se parece com aquilo ali? Corre, Corpo! Corre, Corpo! Corre, 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 Corre... Oh, de novo? Não, não, não. Eu tenho a porta! Pelo poderes de Greyskull, eu ordeno que a ponte desça. Este é somente um portal temporário para a troca. E como você pode ver, ele é muito pequeno, He-Man. Feiticeira, você tem o poder de me tornar pequeno bastante para entrar no portal? Sim, mas é muito perigoso. Este portal desaparecerá ao anoitecer. Se você não voltar até então, ficará preso em trola. Eu assumirei o risco. O corpo pode precisar de ajuda. Muito bem. Pegue isto. Esta bola é encantada. Aperte-a para ficar pequeno. E solte-a para voltar ao tamanho normal. Ótimo. Agora nós podemos entrar no portal. E lembre-se, você deve estar de volta aqui ao anoitecer. Eu entendi. Vamos, gato. É muito estranho. A passagem pelo portal nos transformou de novo em Adam e Pacato. Olhe só para este lugar. Nossa, árvores de cabeça para baixo. Peixes que voam como pássaros. Até o arco-íris está de cabeça para baixo. Parece que aqui as coisas são ao contrário. Cuidado. Pelos poderes de Grayskull. Não está funcionando aqui. Use o seu raio de fogo. Água. Mas o que está acontecendo com esta coisa? Isto exige medidas enérgicas. Socorro. Socorro. Talvez eu possa usar aquelas árvores. Funcionou. Pacato, vamos. Quanto mais cedo encontrarmos Gorky e voltarmos para a Eterna, melhor. Afinal, você falou uma coisa sensata. Despistamos o dragão. Espera aí. Eu vou ver. Não estou vendo ele. Eu não consigo me lembrar desse dragão. De onde é que ele veio? Dizem que um tal de esqueleto mandou ele para cá. Hum, esqueleto, eu já devia saber. Vocês dois não vão conseguir fugir desta vez. Socorro. 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 Vem lá do precipício. Socorro. É o fogo. Ele está em perigo. Vamos lá. Eu tenho uma bela surpresa. esperando vocês dois na minha fortaleza. Estão presos num cinturão de fogo. Socorro. Socorro. Temos que fazer alguma coisa. Socorro. Me solta. Já sei, meu raio de fogo. Socorro. Socorro. Neste lugar, ele vai atirar água. Gorfo, venha para cá. Adam, o que é que você quer? Cuidado. Puxa, Gorfo. Os seus poderes aqui são mesmo fortes. Muito bem, Trollano. Depois eu pegarei você. Ele levou a Driele. O que aconteceu? Por que você não é um reimeiro? É uma história muito comprida. Vamos procurar a Driele e eu lhe conto tudo no caminho. E vamos andar rapidinho. Nós só temos mais algumas horas. Socorro. Socorro. Silêncio. Seus amiguinhos aguardam o destino deles. Gorfo Grande vai acertar a conta com você. Ah, como ela é espirituosa. Farei bom uso de sua energia. O que você vai fazer com os outros? Já vai ficar sabendo. E aqui você não pode se transformar em Rimen? Não, tem alguma coisa que entrola muito estranha aqui. Alguma coisa que ainda não descobri. E não consigo saber o que é. Tem certeza que ainda não anoiteceu em Eternia? Tenho, ainda temos duas horas. Olhe lá, a Fortaleza do Dragão. Vamos procurar uma entrada. O que é com eles? O que foi que fez? Ah, eu estou tirando a energia deles. Ah, mas eu estou tão cansado. Turma, Trollano, turma. A energia é armazenada lá, no Megacor. Quando eu tiver retirado a energia de todos vocês, minha missão estará terminada. A energia será transferida para o meu senhor, o Esqueleto. Já acabei com este. Agora é a sua vez. Não, pare. Não pode fazer isto. Você... Vejo que você tem muita energia. Você... Não vai escapar dessa. Eu... Não consigo... Pensar... Não... Ah... Adeus, boneca. Não posso... Não posso dormir. Vamos, pra dentro. É melhor eu ficar vigiando aqui fora. Pacato. Talvez, tá bem. Pelo menos não tem nada vigiando este lugar. Já chega deste lugar. Bichos esquisitos. Árvores de cabeça pra baixo. Raios de fogo que atiram água. Até a mágica do corpo funciona. Tudo ao contrário aqui. É isso mesmo? Aqui as coisas são ao contrário. Então, se eu disser pelos poderes de Grayskull, de trás pra frente, nós... Tomara que dê certo. Lux de larga e de senador, Soler! Minha! Minha! Eu tenho a força! Minha! 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 Abra a boquinha. Parece que você está com fome, não é? Então, bom apetite. Quem vem aí? Eu cuido dessa coisa. Você vai procurar Driel. Vem aqui fora brincar comigo, seu bicho feioso. Corpo, voe. Ninguém pode me desafiar. Driel, onde está você? Driel, o que é que ele fez com você? Como eu pensava, somente um homem no universo tem toda essa força. Hey, man. O esqueleto me preveniu sobre você. Imagine a alegria dele quando souber que eu despachei você para o abismo de trola. Este abismo é interminável. Você cairá para sempre. Chegou a sua vez de cair, He-Man. Uma queda para sempre. Olhe nele, Gato Guerreiro. Gato Guerreiro, arranje outro cipó. Aguente firme, Gato. Agora vem a parte mais difícil. Eu não consigo entender você arriscou a vida para me salvar. Eu não teria feito isso por você. Aí está a nossa diferença. Para mim, salvar vidas é importante. Mesmo a de seu inimigo. Eu posso ser o seu inimigo. Mas você não é o meu. Talvez eu esteja errado. Talvez salvar vidas seja melhor. É bom você pensar muito bem nisso. E eu espero que chegue à conclusão certa. Mas se eu souber que você voltou a fazer maldades, eu voltarei. He-Man. Muito obrigado. Gorbo, o que foi? Edriele, eu não consigo acordá-la. Você já experimentou a sua mágica? Não funcionou. Mas você não pode desistir, Gorbo. Afinal de contas, você é o maior feiticeiro de trola. Ah, isso mesmo. Nós confiamos em você. Mas você tem que confiar em si mesmo. E continue tentando. Não importa de que jeito. Vamos ver. Eu desejo de todo o coração que Edriele desperte do sono do dragão. Até logo funciona. O que foi? Edriele! Ah, o que é que ele está fazendo? Só temos mais alguns minutos. Ele tem que despertar todos os outros trolanos. E eu acho que ele quer mostrar o rosto dele para Edriele. Ah. É um costume entre os trolanos. Aqui só se mostra o rosto para quem se ama. É como... Bom, é mais ou menos como ficar noivo. Ah, só faltava essa. Gorbo, você conseguiu. Salvou todo mundo. Bem, é melhor eu ir andando. Pode ficar aqui com a gente? Bem, eu gostaria. Mas meus amigos em Eternia precisam de mim. Ainda tem muita maldade lá para enfrentarmos. Eu compreendo. Edriele, você acha que antes de irmos embora, daria para a gente se ver de verdade? Mostrar os rostos. Ah, corpo. Estava esperando você pedir. Puxa, como você é bonita. Eu um dia vou voltar. Estou esperando. Precisamos ir depressa. Está começando a anoitecer. Não vamos conseguir chegar a tempo. Nós temos que chegar. Já anoiteceu. É tarde demais. O portal está desaparecendo. Eu receio que eles... São eles. Puxa, eu acho que ninguém nunca cresceu tão rápido assim. Bem-vindo ao lar, E-mail. Prazer em vê-lo, rapaz. Mas o que aconteceu? A mágica de corpo salvou o povo dele. É mesmo? Você devia ter visto. Eu só consegui porque você confiou em mim. Mas corpo, por que é que você não ficou com Edriele? Parecia que vocês se gostavam tanto. Eu queria, mas vocês também são meus amigos. E enquanto o esqueleto ameaçar Eternia, ajudarei vocês a defendê-la. É, baixinho. Ainda bem que voltou. Precisamos de você. E, a propósito, você é um bom mágico e não deixe nunca que ninguém diga o contrário. Nem mesmo eu. Obrigada. Na história de hoje, o corpo se viu diante de uma decisão muito difícil. Sabe, quando somos novos, nossas decisões não são tomadas por nós. Mas quando crescemos, queremos tomar as nossas decisões sozinhos. E é assim que deve ser. Mas, às vezes, a coisa fica difícil. Muito difícil. E quando isso acontecer, é uma boa ideia abrir-se com outra pessoa. Alguém que goste mesmo de você. Como sua mãe, ou seu pai, ou talvez o seu melhor amigo. Desabafar com uma outra pessoa poderá ser de grande ajuda. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.